Organize o seu tom de voz. Geralmente o cliente exigente, ele tem uma grande mania de levantar a voz. E não é um levantar de voz qualquer não, tá? É uma voz alta, posicionada, uma voz forte, sabe? Uma voz imponente. E o que você deve fazer? Não entre na dele. Pois qualquer coisa que você fizer, do mesmo jeito que ele estiver fazendo, vai parecer confronto. Então o meu auxílio aqui é, comece a falar mais devagar, num tom mais baixo. Não é um tom baixo, tá? É um tom mais baixo. Mesmo porque se você falar muito baixinho, ele não vai querer ser atendido por você, tá bom? Porque ele também gosta de pessoas fortes, mas não mais fortes do que ele. E ele não vai querer continuar contigo, porque ele não é tolerante. Essa atitude se refletirá nele e vai ajudar ele a se acalmar, se você falar mais baixo, não baixo. Quando o corretor aborda a situação com calma e clareza, a raiva geralmente se dissipa. E isso é uma boa ideia, tá? Lembrando que eu tô falando tudo isso, mas não se sinta obrigado a fazer a mesma coisa, ok? Você está livre pra tomar todas as suas decisões. Isso é só pra quem quer faturar. Isso é realmente um diferencial no mercado. Se você não for dessas, não te preocupa. Tá tudo bem. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL